Você conhece alguém que fala muito rápido e as pessoas têm dificuldade de entender o que ela está querendo dizer? Traduzindo, você conhece alguém que fala muito rápido e as pessoas têm dificuldade de entender o que ela está querendo dizer? Esse é o tema do episódio de hoje. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio com o tema Como Falar Mais Devagar. Eu recebo muitos comentários de pessoas me dizendo, eu falo muito rápido, eu não consigo falar devagar, às vezes eu chego até a gaguejar. Vamos começar aqui esclarecendo que velocidade da fala tem a ver com gagueira. Se a pessoa fala muito rápido, ela tem que gaguejar, mas hoje aqui eu vou tratar como temas diferentes, ok? Então se você quiser que eu fale mais sobre gagueira, deixa aqui abaixo nos comentários também. Inclusive no canal do YouTube tem outros vídeos que eu falo sobre gagueira. Se você não se inscreveu, se inscreva. Tem mais de 400 vídeos para o seu desenvolvimento e ao se inscrever, clica no sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado na hora. Então vamos entender que gagueira e a velocidade da fala, aquela pessoa que fala muito rápido, são coisas diferentes. Elas podem sim estar correlacionadas, mas são coisas diferentes. Entenda que velocidade da fala, dentro da fonoaudiologia, Gi, você é fonoaudióloga? Não, eu sou psicóloga, mas eu já fiz muitos exercícios com fonos, inclusive se você tem essa disfunção de velocidade da fala, eu super recomendo você procurar um profissional para poder te ajudar, mas essas dicas de hoje já vão contribuir com você. Na verdade não é dica não, vou te passar quatro técnicas que eu aprendi, que me ajudaram, porque sim, eu sou uma dessas pessoas que tendem a falar muito rápido, eu preciso pensar para falar devagar, e às vezes quando eu falo muito rápido assim, eu embanando até a minha língua. Mas tem a ver com outro assunto, que é sobre os canais de comunicação que a gente utiliza para se comunicar. Se você também quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários, que é você que manda aqui nesse canal, esse canal é seu. Mas enfim, eu vou te passar quatro técnicas para você que fala muito rápido, falar mais devagar. Respiração. A forma que a gente se comunica está relacionada à forma que a gente respira. Tem pessoas que falam desembestadamente e não respiram enquanto elas falam. E aí vai dando até aquela coisa assim, né gente? Vamos até ficando sem ar, porque não consegue parar para respirar. Para, respira, e aí você continua a sua fala. Quando você inspira, puxa o ar pelo nariz, você não consegue falar, porque quando a gente fala, nós soltamos o ar pela boca. Então, a primeira técnica para você diminuir a velocidade da sua fala é você respirar corretamente. O nome técnico para quem tem essa dificuldade de ajustar a velocidade da fala, para quem fala muito rápido, é taquilalia. Taquilalia é quando a pessoa fala tão rápido que o outro tem dificuldade de entendê-la. Então, o que você pode fazer na técnica número dois é o seguinte. A pessoa que fala muito rápido, ela deixa essa região aqui muito tensa. Comumente, ela tem muita dor no pescoço, nos ombros. Então, a técnica é relaxar e alongar. Antes de você ir se apresentar diante de um público, antes de você ir para uma reunião, ou logo cedinho quando você acordar. Um exercício simples que você pode fazer é esse daqui. Você sentou na sua cama logo de manhã, você vai alongar o pescoço para um lado, conta ali uns 10 segundos, joga para o outro, mais 10, para trás, para frente, cada movimento 10 segundos, tá? É como se você estivesse dizendo sim, talvez e não. Girou para um lado, para o outro, e aí você conta para cada um 10 segundos. Depois que você fez isso, você pode fazer a rotação bem devagarinho e com a boca aberta. Assim, ó. Faça esse movimento duas vezes para um lado, duas vezes para o outro, é ótimo. Ah, lembra também de alongar aqui a sua região da face, tá bom? E de fazer um aquecimento com ela, porque vai te ajudar, inclusive relaxar a língua. Vai te ajudar. Técnica número 3. Mude a velocidade da sua fala, trabalhando uma mesma frase, ou se quiser até mesmo a leitura de um texto, em velocidades diferentes. Velocidade lenta, rápida, e a normal que seria mais adequada. Imagina a seguinte frase, você assistiu o último vídeo que a Gislene Esquierdo postou? Tá vendo essa frase aqui? Vamos falar ela bem rapidona? Você assistiu o último vídeo que a Gislene Esquierdo postou? Hum? Vamos falar ela lentamente. Você assistiu ao último vídeo que a Gislene Esquierdo postou? Também não é câmera lenta. É você... Não, não é assim não, tá bom? Mas é você falar mais devagar e depois falar numa velocidade adequada. Você assistiu ao último vídeo que a Gislene Esquierdo publicou? Tá aí. Pega esse exercício e treina várias vezes. Não é uma vez só não, tá gente? É você treinar, treinar, treinar. Agora é sua vez. Vai, fala aí. Você assistiu ao último vídeo que a Gislene Esquierdo publicou? Era postou? Publicou. Vamos ficar no publicou. Fala bem rapidão. Vai, sua vez. Falou? Agora fala bem devagar. Sua vez. Sua vez. Sua vez. Aê. Agora fala normal. Show. É esse exercício que você vai fazer várias vezes durante o dia. Combinado? Pausas na sua fala. Enquanto você está dizendo um assunto, em alguns momentos, você para e continua. Viu que eu fiz uma pausa? Pois é. Essa pausa, ela é estratégica. Nesse momento você inspira, expira de forma corretamente. Não vai te faltar ao ar. Você vai falar numa linguagem adequada. A pessoa vai te entender. Aliás, você vai falar numa velocidade adequada. A pessoa vai te entender. E você vai ter resultados muito melhores aí na sua comunicação. Porque a comunicação é a base da sua carreira, dos seus relacionamentos afetivos. De tudo na sua vida. Agora, perigo. Perigo. Não vai fazer a pausa e colocar um vício de linguagem nesse lugarzinho aí do ar, não. Tá? Né? Tá? Ok? Entende? Daí? Hum? Não. Às vezes a pessoa faz a pausa, mas ela põe um vício de linguagem. Não faz isso não, porque esse é um erro. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre vício de linguagem, deixa aqui nos comentários que eu volto pra falar com você. Pegue essas técnicas, entre em ação e tenha resultados muito melhores. Porque quando você se comunica de uma forma estratégica e poderosa, nem o teto te segura. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!